Pode preparar a sua decoração de Natal. Está chegando o concurso cultural Eu Amo Natal. A Prefeitura vai premiar as melhores decorações da cidade nas categorias Casa e Edifício Residencial, Casa Comercial e Rua. As inscrições vão até 10 de dezembro no site euamonatal.com.br. Sua rua pode ganhar uma festa de réveillon e os vencedores das outras categorias até 115 mil reais em dinheiro. Participe! Prefeitura do Recife. Por você, trabalhando sem parar. Prefeitura do Recife.